Ela vai para o meio e dá um alívio Aí galera, brigando em pé no caiaque com a monça de uma piapara Olha o tamanho da bicha Ela não pode ir para baixo Se ela for para baixo eu não tiro Galera Estamos aí preparados Milho azedo na essência de baunilha sem cozinhar Missou com farinha de milho, farinha de mandioca farinha de trigo e quick Quirelão grosso para jogar para cevar elas Botei uma varinha com missou e uma varinha com milho Depois eu vou usar também galera um franguinho Umas tirinhas de frango que elas gostam também Vou fazer um teste hoje com várias iscas A gente está pegando bastante bem com milho Só que hoje eu vou fazer uma variada de isca aí para ver Daqui a pouco entra uma carpa também O solzinho está saindo O brother Daniel já está ali preparando as tralhas Vai pescar de carretilha no fundo E eu vou seguir na pesca tradicional Varão de bambu Acompanhe aí meus amigos Forte abraço Até daqui a pouco Entrar um peixinho aí eu vou mostrar para vocês galera E aí E aí Amém. Amém. Salve galera, salve a primeira do dia, tu sai da poita menina. Amém. E briga né irmão. Amém. 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 Nossa mano, é muito tri. Já dá uns dois. Bem fisgado. Ó. Valeu meu Deus. Tem que ficar jogando quirela irmão. Amém. 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 Nossa, dá uma adrenalina no coração, velho, chega. Isso que nessa daqui não era grande. Tu vai ver a hora que o seu fisgar uma grande aqui, tu vai ver o que ela faz. Ó. Aqui é lambari. Lambari nada. Como engana né irmão. E galera, fisguei ao vivo, essa aqui não é muito grande não. Como que as pequenininhas já faz? É só milho. Aquele milho que eu te dei ali. Eita, tomou linha bem aqui na minha mão. Olha quem chegou agora para alegrar a nossa presença. O amigo Vandy. O pescador de piapara. Ah, hoje elas estão adestradas, tu vai pegar hoje. E hoje tu veio com os teus apetrechos em dia né irmão. Hoje tu tá equipado. Já começou perdendo a poita. Bá. E esses que são bons hein. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Já calma mano, vai no caiaque mano. Vai no caiaque esquece as coisas. Faz parte. Conseguiu pegar a caixa? Pô irmão, mas como é que tu foi fazer isso cara? Puts. Você tava me vendo até não? Tá. Ah, eu pensei. Vai, vai também. Não tem que falar. Ó. Uma vara foi. Se ficar no mesmo lugar ancorar tu pega ela. Ela tá embaixo de ti. Vai, tu foi na caixa e a caixa tava boiando e tu não pegou. Mano, tu não pode te apavorar irmão. É né, ficou essa porra aqui na boca. Eu não tinha respirado. Mas o que? Caraca doido. Agora tu tem uma garrafinha mesmo sentado. É não. Vai pra frente que eu vou segurar o caiaque pra ti. Vai, te ajeita aí. Espera aí que eu vou segurar aqui. Vai, te ajeita aí. Não, pode te ajeitar agora que eu seguro aqui. Com esse meu aqui não vira. Não, ele é muito estreitinho. Ele é muito estável esse caiaque aqui. Esse tio.